Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Elizabeth, eu sou aqui do canal Artesanato Tiquinho de Tudo, e hoje eu trouxe aqui um passo a passo pra gente fazer juntinho. É uma fraldinha de boca muito linda. Nós vamos fazer aqui o biquinho, ó, nós vamos fazer este biquinho aqui, tá? De crochê na nossa fraldinha, tá bom? Vou mostrar pra vocês os materiais que nós vamos utilizar. Ó, pessoal, esses são os materiais que nós vamos utilizar. Tô utilizando aqui uma fraldinha de boca. Ela já comprei, ela pronta, ela vem num pacotinho, tá, ó? Tem também aquele barradinho pra fazer pintura. Vou utilizar aqui a linha, a Cleia 1000, aquela bem fina, ó, na cor lilás e na cor rosa chiclete. Vou utilizar a agulha número 1,25, ok? E tesourinha pra gente cortar. Só passei em volta de toda a fraldinha esse caseado aqui, ó. Bem simples, com três correntinhas e um ponto baixo, tá? Ó, no cantinho eu fiz dessa forma. E eu já prendi aqui, ó, meu fio neste canto aqui. Então, nós vamos começar desta parte, tá ok? Ó, pessoal, prendi meu fio aqui num cantinho da fralda. Você pode começar, né, de qualquer canto. Subi aqui três correntinhas e dentro do mesmo espacinho eu vou fazer aqui um, dois, ó. E sem dar espaço, é, de correntinhas, eu vou pular aqui um caseado e vou vir aqui no próximo e vou fazer novamente. Quatro pontos altos, três correntinhas e mais quatro pontos altos, tá ok? Então, eu vou fazer dessa forma aqui em toda a volta aqui da nossa fraldinha, fazendo leques, pulando um espacinho e já retorno com vocês, tá ok? É muito fácil esse biquinho aqui, tá bom? Ó, pessoal, terminei de passar aqui a primeira carreira em volta de toda a fraldinha, tá? Agora, nós vamos continuar aqui e vamos pra nossa segunda carreira, que vai ser dessa forma aqui, ó. Ó, vou caminhar aqui pra dentro do nosso lequinho, aqui no canto, com pontos baixíssimos, tá? Ó. Chegando aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer uma, duas, três. Com as três correntinhas que nós subimos, vou ficar aqui com quatro pontos altos. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vira aqui, ó, nessa argolinha aqui e fazer um picô. Subi novamente, uma, duas, três correntinhas. Vem no pezinho aqui, ó, do picô que nós fizemos e vamos fazer um outro picô. Ficando assim com dois. Volto aqui pra dentro do meu espacinho e faço novamente meus quatro pontos altos. Ó. E sem correntinha de espacinho, vou vir pra dentro aqui do próximo leque e fazer da mesma forma. Quatro pontos altos, dois picôs e quatro pontos altos novamente, tá ok? Bom, então, eu vou continuar fazendo aqui os meus e já retorno com vocês, tá ok? Ó, pessoal, terminei o barrado, ficou um biquinho muito fofo, ó. Vou ver se eu passo uma fita aqui e dou um lacinho, mas, ó, já ficou bem bonito assim, né, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever o nome da criança aqui nessa tarde. Ó, pessoal, ela ficou assim, a fraldinha, ó. Coloquei aqui, ó, juntei duas fitas, uma na cor rosa e outra na cor branca. Fiz o lacinho e fiz a inscrita aqui, ó. Coloquei aqui dois coraçõezinhos com o restinho que eu recortei aqui do nome. Então, pessoal, e ficou assim a nossa fraldinha de boca, ó. Bem fofo, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo aqui juntinho comigo. Se gostou, deixa o teu joinha. Comente aqui embaixo se vocês estão gostando dos passo a passo, tá? Eu gosto muito do comentário de vocês. Compartilhe com os amigos. E se você viu o vídeo e não for inscrito, se inscreve aqui nesse canal. É bem fácil e rápido aí no botãozinho vermelho, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!